Eu acho que a discussão hoje toda, quando se fala de proteção de dados pessoais, essa discussão, infelizmente, ela está restrita à área de tecnologia. Sendo que, na verdade, uma lei de proteção de dados pessoais brasileira, ela vai pegar quase todos os setores. Porque é uma brincadeira que a gente faz. Uma academia de ginástica que tem a biometria do cliente, vai ser pega ou vai ter que se adequar à lei de proteção de dados. Uma empresa de cimento, também como exemplo, que tem dados, seja um CPF, seja uma qualificação dos seus clientes pessoa ou natural, vai ter que se adequar à lei de proteção de dados pessoais. Eu acho que o principal desafio das empresas e da própria sociedade é participar do debate. Porque hoje o que se vê é que apenas as empresas de tecnologia estão pautando o debate, estão municiando os tomadores de decisão, os legisladores, com relação aos impactos que a lei futuramente terá na sua área de atuação. O que está faltando é outras empresas, outros setores, entrarem no debate e começarem a pautar o debate. E mostrar para o legislador, mostrar para a sociedade, como que esta futura lei de proteção de dados pessoais irá impactar o seu setor. Na verdade, não vou dizer de maneira inadequada. O que existe hoje é uma pluralidade de dados dos cidadãos que estão disponíveis na internet. Então hoje você pega órgãos públicos, sem saber, estão produzindo dados no cidadão e colocando na internet. E você existe empresas privadas que vivem destes dados pessoais. As mais famosas, Google, Facebook, Twitter. O que muitas vezes o usuário acha que é um serviço gratuito, na prática não é. Eu estou entregando os meus dados em troca daquele serviço. Eu acho e acredito que uma lei bem equilibrada, ela vai conseguir proteger o cidadão, vai conseguir proteger o usuário, mas ao mesmo tempo vai também fomentar novos negócios e deixar uma porta aberta para a inovação no Brasil. Eu acho que é um serviço gratuito. Eu acho que é um serviço gratuito. Eu acho que é um serviço gratuito.